O Fundo Constitucional não é um privilégio. O Fundo Constitucional, como capital do país, como várias outras capitais pelo mundo, é um mecanismo de financiamento que paga as suas forças de segurança, que investe também nas áreas orçamentárias da saúde e da educação e que é fundamental para uma cidade como o Distrito Federal, que foi construída com intuito administrativo para 500 mil pessoas e que hoje tem 3 milhões. Então, faltou esse entendimento e o confronto dos números. Porque o relator com a consultoria tinha um número, o GDF apresentou outros números e eu acredito sim que nós tivemos pouco tempo e não fomos convidados para esse debate, principalmente junto ao relator.